Amiga sua louca, olha isso aqui ó Eita Ups Mulher, falou em lançamento, as cacheadas piram Mas aqui tem lançamento pra quem não é cacheadas também E vocês vão pirar mais ainda Porque assistam no final, porque tem coisa aqui pra vocês também De um presente pra você aqui nessa caixa Então vem comigo conhecer os lançamentos, novidades recebidos E presentes pra vocês também O que acontece? Segunda vez que eu tô gravando esse vídeo de hoje Porque o vídeo de ontem é um momento marcante, 60 dias corrompeu e afagou tudo Sim, chorei horrores, passei a madrugada inteira, desesperada, tentando recuperar de todas as formas possíveis Não consegui, pensei, vou gravar de novo porque eu sou o que? Brasileiro não existe nunca Acordei hoje e vou gravar que tá acontecendo chuva Chuva o dia todo Então assim, se eu vi barulho de chuva ao fundo, já sabe o que é Mas assim, isso não vai perceber, não tem nada acontecendo É impressão sua, não tem nada a justiça por aqui E como eu já tinha gravado antes, os produtos já estavam fora da caixa Mas eu vou mostrar pra vocês também E assisto até o final, amor, porque no final você pode ganhar um quente desse Confirminho Gente, essa linha aqui da tampa azul Todos que eu falo dos carros, vocês sempre comentam Ah, foi a primeira linha que eu usei deles, foi a da tampa azul Ah, a primeira que eu conheci, a primeira que eu usei Minha mãe usava em mim Gente, essa linha aqui é uma das primeiras que as carros lançou Linha Naturre, original Ela tem manteiga de carité, vitamina e silicones Eu não usei ainda, mas tô louca pra usar Inclusive, se eu mostrar alguma coisa que você quer resenha logo Tipo, pra ontem Já deixa aqui nos comentários que eu adianto pra ela Passa na frente de outros vídeos E já trago a resenha aqui completíssima pra vocês Porque aqui é a gente se espera, eu faço E tamo aí Inclusive, se você não é inscrito no canal ainda Se inscreva agora Nesse momento, clique abaixo do botão inscrever-se O botão vermelho, espera no seu clique Porque quem é inscrito recebe os vídeos primeiro Fica sabendo que tem vídeo novo aqui no canal E pode ganhar prêmios, presentes, kits na sua própria casa É amor Só quem é inscrito aqui no canal tem as vantagens Se inscreva-se agora E a linha é composta de condicionador Shampoo nutritivo Creme pra pentear Ativador de cachos E máscara de tratamento Ou seja, é uma linha completíssima E eu já quero usar pra ontem Porque assim, amor Manteiga dos carité, vitamina de silicone É tudo que meu cabelo ama Linha cachos perfeitos Gente, essa linha aqui é linda Olha que maravilhosa Minhas coisas favoritas Eu tenho um show-dó por ela Porque ela foi uma das primeiras linhas de cabelo cacheado Que eu usei na vida Principalmente da Skaff Foi uma das primeiras que eu testei Tem resenha lá no blog Da época eu dava chapinha no cabelo ainda E é engraçado como que os gostos E as preferências mudam Porque naquela época eu odiava o volume E aí eu falava Esse creme ele deixa o cacho bem perfeitinho Mas ele deixa o cacho solto, bem leve Então dava um volume que eu não gostava na época E eu comentava isso no post E hoje eu amo cachos definidos com volume Então fica até uma sugestão de vídeo O que vocês acham de fazer uma resenha Eu tenho atualizado essa linha aqui Mostrando como eu finalizava antes E como eu finalizo agora Que eu tenho certeza que tem muita coisa que eu fazia antes Que você também faz E que por isso o cabelo não cacheia tanto Porque tinha coisa que eu fazia Que eu falava, gente O que que tá acontecendo? Por que que meu cabelo ficava assim? E hoje em dia eu sei Porque meu cabelo não formava tantos cachos Inclusive a cada ano que passa Mesmo loira Meu cabelo vai ficando mais definido Então essa linha aqui tem colagem no vegetal Mais que no Opro E tem carga máxima De queratina A linha é composta de um unificador de cachos Que eu amo esses unificadores Pra dia seguinte Pra repor Repor Pra revitalizar os cachos É maravilhoso O Levin Creme pra pentear Condicionador hidratante Shampoo hidratante Shampoo hidratante já me ganha de cara E ativador de cachos Eu amo linha que vem com ativador de cachos E o Creme pra pentear Porque você pode escolher Se você quer mais definição Menos definição Mais volume Menos volume Enfim Se quiser que eu faça esse vídeo Eu vou amar fazer Como eu finalizava Finalizava meu cabelo antes Como eu finalizo agora Então comenta aqui abaixo Que eu posso fazer pra vocês Com certeza Linha 12 em 1 Gente, essa linha aqui Eu já usei o ativador de cachos Que sei lá Umas 3 embalagens Que já vi meu vídeo favorito Eu também já vi Estando ele Porque é uma linha Que tem 12 óleos Proteína Silicone Então assim Nutre muito o cabelo E agora eu recebi O Creme pra pentear E a Máscara De tratamento também Então assim O Creme pra pentear E a Máscara Não usei ainda Só usei o Ativador de cachos O shampoo e condicionador Tô no meu box No banheiro Já que eu quero testar Pra ontem Pra quem gosta de Creme oleoso Que não é oleoso Que pesa É oleoso Que tem muita quantidade de óleo E que vai nutrir o seu cabelo No meu cabelo Ele não pesa Ele define muitos cachos O ativador puro Então me chato Com o creme a pentear Mas ele vai ficar muito mais definido E a Máscara É uma ótima pedida Pra que é definir mais os cachos E nutrir o cabelo também E agora um xodó Que é cinzenta Chala no probleminha Olha isso aqui amor Olha isso aqui Linha dos óleos de coco Pelo amor de Deus Então porque Vocês vão perguntar Vocês vão perguntar É liberado? É liberado? É sim petrolatos Sim parabenos Tem óleos de coco Deputinol E vitamina E Você quer mais o que? Você quer mais o que? Ele é perfeito Amor Olha isso Ali é de shampoo Creme a pentear Pre-hidratante Condicionador E a máscara Que já tá no meu banheiro também Agora sim Um adendo Ali eu não usei ainda não Porque eu tava testando Só esse bichinho aqui Eu peguei esse aqui pra testar Esse tipo assim Já tá acabando Pelo amor de Deus Cara que me manda mais Porque sério Isso aqui Tá no meu vídeo favoritos É uma água de coco spray Tem hidratação e nutrição Ação anti-ressecamento Pra cabelos secos Desidratados e sem brilho E ele cumpre o que promete Porque ele tem filtro solar E é antifreeze Mas pra mim O melhor efeito dele É pra revitalizar os cachos No dia seguinte Parece que você acabou De finalizar o cabelo de novo O cabelo fica muito brilhoso Não pesa Deixa o cabelo sol Dá um refresh no cabelo E parece que ele acabou de sair do banho Sério Isso aqui por favor Faça um de um litro Porque sério O que dizer Só sentir E é liberado Para as técnicas Dessa linha aqui Só tem esses dois representantes Porque os outros Já estão no meu banheiro Como eu já falei Eu quero usar logo Já meto logo no meu banheiro Pra eu usar Toda vez que eu falava cabelo Essa linha aqui Já tem resenha no canal E ali de 3 minutos Serve pra todos os tipos de cabelo A linha de coco também Serve pra todos os tipos de cabelo Tá gente Essa aqui principalmente Pra quem tem cabelo liso Também funciona Cabelo de transição Cresco cacheado Todo mundo Não tem restrição Pra quem tem medo De usar coisa pra cabelo Cacheado Investe nessa linha aqui Pra que que é uma linha rápida Ele é tão rápida Que hidrata profundamente o cabelo Eu sinto que ela é um cronograma cabelar em um só Porque ela tem agentes nutritivos Reconstrutores Hidratantes E esse levinho aqui A primeira vez que eu usei Eu pensei Ah, volta só pra desembaraçar o cabelo aqui Não é pra cabelo cacheado Então nem vai ter muito efeito Engano meu Aí fica a dica pra você Que é cacheado Também testar coisas pra cabelo liso Ou pra cabelos em geral Que não especifica pra que tipo de cabelo é Gente, sério Ele tem nutrição instantânea Hidratação e brilho Ação anti-danos e anti-freeze Tem aloe australiana Óleo de amila Óleo de jojoba E gente, sério Falou em óleo Meu cabelo chupou Antes de pegar Isso aqui na mão Porque gente, sério Vou até respirar Porque eu fico até nervosa Então assim Um levinho que vai Tratar o seu cabelo Quando você tá usando E uma máscara De ação rápida Pra deixar no banheiro Investe essa aqui Que você vai amar com certeza É claro que num vídeo De cabelos meus Não poderia faltar o que? Óleo Porque eu sou a louca Do óleo Gente Tem óleo Pra todo mundo Tem lançamento Inclusive Gente Eu sou parceira Descaf Há mais ou menos Um ano e meio E assim eu comecei a trabalhar Com eles Eu vi o óleo de coco Que eu amei Só que ele tinha parafina Na composição E a primeira coisa Que eu falei com ele Foi disso Pelo amor de Deus Tira essa parafina Nada contra Mas assim Óleo de coco Vai vender muito mais Se ele não tiver parafina Porque quem usa E quem não usa Vai gostar Porque gente Sério Essa embalagem aqui É ótima para levar em viagem Sempre que o meu Vai acabando Eu vou repondo mais aqui Para poder levar em viagem Com 60ml E agora A versão nova É 100% vegetal Eles tiraram a parafina Porque gente Uma coisa que eu tenho Que falar para vocês Eu trabalho com empresas Eu só trabalho com empresas Que eu confio Que eu testei Já falei isso mil vezes Para vocês Mas um diferencial Muito grande Que eu vejo Quando eu trabalho com o Skaf É que eles escutam a gente Tanto eu A blogueira Que eu trabalho com eles Quanto vocês Porque inclusive Tem um lançamento aqui Que foi ideia de vocês Num dos encontritos Que a gente fez com eles Então assim Já deixa aqui nos comentários Sugestão de produtos Vocês estão querendo Que eles escatam o lance O que vocês querem de resenha Porque eu leio tudo deles também E aí eu falei A gente tira a parafina Pelo amor de Deus Vai vender muito mais E eles tiraram E agora é 5% vegetal O óleo de coco de escaro Tem aqui na embalagem 5% vegetal E um outro lançamento Que é o que? Óleo de girassol Evita pontas duplas Ação anti-ressecamento Amor Você quer mais o que? Você quer óleo? Toma óleo amor É sorra de óleo pra vocês E um gel Sempre que me perguntam Jéssica me diga um gel Que não resseca o cabelo Que não tenha álcool E que seja muito bom Que você ame muito Géu de tapioca Gente Isso aqui é maravilhoso Ele não é verde Essa embalagem que é verde Ele é transparente Ele é um tipo de gel Que eu nunca vi na vida Ele hidrata o cabelo Sério O cabelo não fila Com o aspecto duro Ressecado Opaco Muito pelo contrário Dá muito brilho Tem resenha dele aqui no canal Já Já tem uma sininha pra vocês Assistam Porque tá muito bom o vídeo Sério Não sei o que dizer Toda, sei lá, da quarta Embalagem desse aqui Segunda Acabou não me pedindo mais E o lançamento Que foi graças a vocês O Scar que eu vi vocês E lançou gel de linhaça Esse gel de linhaça Foi criado a partir Do meu primeiro encontrinho Aqui em Salvador As seguidoras Botaram na caixa de sugestões Pra criar um gel de linhaça E eles criaram Além do gel O óleo de linhaça Sim Esse gel E o óleo de linhaça Surgiram a partir De comentários De vocês Tem noção do que é isso? A importância de vocês Nos encontrinhos Darem opinião E foi aqui em Salvador Minha terra Então assim Mais amor impossível Por isso aqui Vou guardar Embalagem de recordação Inclusive E sério Esse aqui É muito 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 Bom Também É mais prático Do que você ter que fazer O óleo O gel de linhaça E o óleo de linhaça Em casa Já tá aqui pronto É liberado Defina os cachos Dura por muito tempo Cabelo Muito DFT E não deixa Cabelo secado Amo de paixão Migas cacheadas Seguro meu corseiro Aqui Vocês estão preparadas Pra isso aqui Pra esse lançamento Pra esse lacre Mais um lacre Você preparou Segurou a caixa dos peitos Agora toma isso aqui Você quer creme de um quilo Amor? Toma isso aqui amor Pelo amor de Deus Segura isso na sua mão Olha isso Essa câmera Focará serial Olha que linda Essa embalagem Gente Sério Ciscaço Que era a forma De um quilo Ciscavo Para penunciar Eu amo Ciscaço Linha nova Descato Que amor Um de um quilo Melhor ainda Já tá à venda É liberada Eu não usei ainda Se quiser Que eu faça a resenha Só nesse creme aqui Pode mandar aqui nos comentários Que eu faço Com certeza pra vocês Eu vou amar Cachos lindos Como você sempre quis Super hidração Sem efeito molhado Tem colágeno Coco E oliva Ou seja Amor Meu cabelo Amo óleo Amo colagem Então assim Vou testar É uma edição especial Então ela dá logo a sua Contra agora Ah gente Pra quem sempre pergunta Onde comprar Em salvador Vende na parte cosméticos Na lusa cosméticos E online Vende na lojas rede E na app cosméticos Também Entrego pra todo o Brasil Mas se você mora Em outra região E não quer comprar online Comenta aqui abaixo Onde você mora E onde você já comprou Scarfe E onde você viu vendendo Porque pode ter alguma amiga Nossa aqui Que mora perto de você Mora na mesma região E já pega sua dica Então vamos fazer um post Colaborativo aqui nos comentários Pra indicar onde comprar Scarfe Porque né Informação boa Informação compartilhada Eu sou a louca do óleo Também sou a louca das ampulas Porque eu amo potencializar máscara Então assim Isso aqui é só um pouquinho Do que velho Tem ampula De Já adorandir Óleo de âmula Vitamina E Caxos perfeitos Caxos perfeitos novo Vitamina A Gente Que escasso tem ampolinhas De tudo Que você imaginar De coco De Ai tudo 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 Sério Eu amo ampolinhas É ótimo Ó ovo de novo 30 óvios 10 reais Como eu ia dizendo Essas ampolinhas são ótimas Pra potencializar máscara Pra hidratar mais o cabelo Pra misturar Com seus shampoos Com a ampulinha De crescimento capilar Então assim Vale muito a pena É baratinho Comprei em farmácia Mesmo Casas de cosméticos Amor E amiga Se tu assistiu até aqui É porque Duas coisas Um você gosta muito De mim Gosta muito dos meus vídeos Diga que é isso Pelo amor de Deus E dois Você quer saber Como ganhar um kit Em casa Então vamos lá Serão dois Dois Um kit Vai ser Pra quem Os dois kits São pra quem Tá inscrito Aqui no canal Porque a gente Aqui nesse sorteio É presente Pra quem É inscrito No canal Faz parte do canal Pra agradecer vocês Então um kit Vai pra quem Comentar aqui embaixo Por que você merece Receber um kit De produtos Skaff O comentário Mais curtido Vai receber o kit Na sua casa Eu vou escolher Os produtos De acordo Com o seu tipo De cabelo Então você Vai ser específico Pra gente De cabelo Vai ter produtos Skaff Dos que eu mais gosto Já fiquem tranquilos Contar isso E se você quiser ganhar É só comentar aqui embaixo O mais curtido Ganha Então assim Manda os amigos Curtir o seu comentário A família Toda Os primos Manda todo mundo Curte o seu comentário Porque o mais curtido Vai receber um kit Em casa E Uma outra coisa E a segunda forma De ganhar Pra não ser só Por curtidas Eu vou criar um formulário E vou deixar aqui O primeiro link Aqui abaixo Que você vai poder Deixar o seu compartilhamento Nesse formulário Você vai pegar Esse vídeo Aqui E compartilhar Do seu Facebook Ou qualquer outro vídeo Aqui no canal E compartilhar Do seu Facebook E você vai pegar O link do compartilhamento E colocar nesse formulário Com seu nome E e-mail Assim eu vou poder ver Quem foi Que compartilhou mais os vídeos E vou poder presentear Para você também Assina a forma De presentear Quem apoia o canal Quem divulga o canal Quem tem aqui Sempre me dando Todo esse suporte Que vocês dão Tanto aqui no canal Quanto no Instagram Lembrando aqui Esses dois kits São fora Os kits de melhores do mês Tá? Que tá rolando Dois por semana No Instagram E no YouTube Se tu não sabe Do que eu tô falando Vai me seguir no Instagram Que é a fala dos que eu explico Por lá Então assim gente O verificou longo Desculpa Eu queria dar muitas dicas Para vocês De produtos bons Para vocês Até o próximo vídeo Lembrando que Se você compartilhar Deixe o compartilhamento Aqui no formulário Para poder ver O seu compartilhamento E ver quem mais compartilhou E manda esse kit para você Uma hora para você receber Esse kit Que corre o babadeiro Tá? Tchau